Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília, entrevista coletiva com o ministro da Educação, Aluísio Mercadante. Ele vai divulgar o número atualizado de inscritos no Enem 2013, após confirmação do pagamento da inscrição. Acompanhe a coletiva. Aqui junto com o Luiz Cláudio, presidente de Inep, todo mundo conhece, e o Henrique Paim, nosso secretário executivo. Então, o primeiro dado que nós queremos apresentar é o crescimento do investimento público total em relação ao PIB. Vocês vejam que nós vimos de um patamar em torno de 4,5% e estamos superando 6% do PIB. Além desse crescimento importante, é interessante verificar, vai de 5,8% para 6,1% do PIB, 2010 para 2011. Nós não temos ainda o dado com solidariedade de 2012, porque o PIB passa por um processo ainda de revisão. Mas nós temos um crescimento na educação básica, de 4,9% para 5%, um crescimento na educação infantil, 0,4% para 0,5%, um crescimento nos anos iniciais do fundamental, um quadro de estabilidade, os anos finais de estabilidade, um crescimento importante no ensino médio e um crescimento na educação superior. Então, praticamente, quer dizer, cresce em todos os níveis com um avanço na educação básica, dentro da educação básica e educação infantil, nós estamos fazendo um grande esforço de creche e pré-escola. A segunda informação é o investimento público direto, que é basicamente investimento em escola pública. O investimento total é um investimento que inclui programas como o ProUni, FIES, Ciências Sem Fronteiras, subsídios, FIES não, subsídio ao FIES, ProUni, Pronatec e Ciências Sem Fronteiras. Então, o investimento total, investimento direto é um investimento em escola pública. Passou de 5,1% para 5,3%, a educação básica de 4,3% para 4,4%, aumenta a educação infantil 0,5%, que é basicamente creches públicas que nós estamos fazendo, mantém anos iniciais e os anos finais, aumenta no ensino médio e aumenta no ensino superior. Então, é basicamente o mesmo padrão do investimento total. Agora, o mais interessante é esse próximo quadro, que é o investimento público direto por estudante, que estava em torno de R$ 1.000,00 em 2000, estamos chegando aí a R$ 5.000,00 em 2011. Ou seja, tem tido um crescimento significativo o esforço do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, em educação por habitante. Em todos os níveis, vocês vejam, sai de R$ 970,00 em 2000 para R$ 4.916,00 em 2011. A educação básica, o crescimento é muito forte, na educação infantil, muito forte, nos anos iniciais, muito forte, nos anos finais, muito forte, no ensino médio, muito forte e na educação superior, muito forte. Mas vocês vejam que cresce fundamentalmente na educação básica, mais do que na educação superior, proporcionalmente. O investimento é internacionalmente. Sempre. Sempre. Depois, investimento público direto por estudante. É o mesmo conceito, item por item. Esse outro quadro, pode pular, esse quadro é muito importante, que é a proporção de investimento da educação superior em relação à educação básica por estudante. Era 11,1, 11,1 vezes, cai para 4,8. Ou seja, nós estamos, proporcionalmente, aumentando o peso da educação básica no orçamento da educação brasileira. Havia um desequilíbrio muito grande. O investimento, ele era fundamentalmente, quase 80% do investimento era educação superior. Hoje, a educação básica já é mais de, em torno de 55% do investimento total. Está aumentando, está crescendo o ensino superior, mas está crescendo mais rapidamente o investimento na educação básica. Bom, passar para... Então, está, de investimento é isso. Está crescendo em relação ao PIB, está crescendo fortemente per capita para o estudante, tanto o total quanto o direto, está crescendo em quase todos os níveis, fundamentalmente na educação básica, mais rapidamente que na educação superior. Agora, o próximo. Esse dado é a taxa de distorção e idade séria do Brasil 2000-2012. É o problema do fluxo, que é um dos grandes problemas que nós temos, porque cada aluno que não passa de ano, eu tenho que fazer o mesmo investimento que foi feito, em vez de eu estar investindo de forma mais racional, assegurando a evolução do sistema. Então, o IDEB, ele analisa o fluxo e a proficiência, porque o fracasso do sistema educacional, ele está na reprovação, mas ele está também na aprovação automática, sem que o aluno aprenda. Então, nós temos que olhar as duas dimensões, a proficiência e o fluxo. Mas houve uma evolução muito importante do fluxo ao longo desses últimos 12 anos. Vejam que nós tínhamos, nos anos iniciais, 36,2% das crianças estavam atrasadas, estavam com defasagem idade séria no fluxo escolar, em 2000. Caiu para 16,6%, é o azulzinho. Está certo? Tivemos uma redução muito forte em relação aos anos iniciais. Nos anos finais, era 48,9%, caiu para 28,2%. E no ensino médio, caiu de 54,9% para 31,1%. Um crescimento muito expressivo, quer dizer, mais da metade dos jovens de 15 a 17 anos estavam em anos fora da idade que eles deveriam estar, da série que eles deveriam estar pela idade. 54,9% em 2000. Hoje, caiu para um terço, 31,1%. Menos de um terço. Então, nós temos tido uma evolução muito importante em melhorar o fluxo escolar e diminuir a defasagem idade séria, que é um indicador essencial para a educação brasileira. Um outro indicador importante também do censo são os docentes com ensino superior atuando na educação básica. Vocês vejam que em 2010, era 68%. Em 2008, era 66,8%. Vinha crescendo a um ritmo relativamente lento. Nós passamos para 78,1%. Ou seja, isso aqui é um indicador de formação de professores, de graduação de professores, de melhoria no padrão do corpo docente brasileiro. Especialmente nos últimos dois anos, o esforço que nós estamos fazendo tem dado um resultado importante. O outro quadro. No ensino fundamental, a taxa de aprovação chegou a 88,2%. Em 2004, era 78,7%. Uma melhora significativa, que é um indicador, é uma outra forma de ver o fluxo. 88,2% das crianças estão sendo aprovadas no fundamental, 78,7% no ensino médio. Era 73,2%. Então, está melhorando o médio, está melhorando o fundamental. Bom, vamos agora ao Enem. Bom, nós temos um crescimento muito importante nas inscrições confirmadas. nós teremos que preparar a prova para 7,173,574 inscritos para o Enem. É um crescimento muito expressivo em relação ao ano passado. Nós aumentamos em mais de um milhão de inscritos confirmados para fazer o Enem. Então, a obrigação do MEC agora é preparar uma prova, as provas, os exames, para 7,173,524 participantes. Hoje, está tendo o exame na China, hoje e amanhã. Nós deixamos para divulgar hoje para fazer homenagem ao deles, que eles estão preocupados, nós estamos chegando perto. O deles tem 9 milhões de inscritos, que é o maior do mundo. E nós já estamos com 7,173,574. Ou seja, a velocidade de crescimento do Enem no Brasil é uma coisa espetacular. A leitura do MEC, primeiro, é que é uma grande vitória da educação brasileira. Essa vontade de estudar mais do povo brasileiro, de acessar a universidade, de querer se titular. É uma grande vitória. Se a gente olha esses últimos anos, quando você constrói políticas públicas que abrem oportunidade para as pessoas, como é o caso do ProUni, do FIES, do Ciências Sem Fronteiras, das Cotas, do Sisu, a resposta é essa. E o Brasil estudando mais é um passo indispensável para o desenvolvimento, para a gente aumentar a produtividade, a competitividade, as oportunidades, melhorar a distribuição de renda, avançar em termos dos índices de violência, da qualidade de vida. Então, a gente acolhe, a gente recebe essa... É evidente que é um imenso desafio que nós temos pela frente, mas é uma grande vitória. O que também chama a atenção é o maior índice de confirmações em relação a inscritos que nós temos. 92% dos que se inscreveram confirmaram, pagaram e confirmaram. 92%. Vinha variando em torno de 86% até 89%. É o maior índice de confirmação. Não só é um ENEM recorde, como é recorde em confirmação e como teve o maior crescimento de todos os anos de 2012 para 2013. É o maior crescimento percentual em volume total. Qual o percentual de paquete é o que você está fazendo? E depois eu passo para vocês. Quantos não pagaram, ministro, por favor? Você tem se dado? Oi? De quantos não pagaram? De 660 mil. 660 mil? Nós passamos, tá? Vamos tocar, então. Então, está aí o crescimento da série histórica. É um crescimento espetacular. E a nossa leitura, apesar do imenso desafio logístico e operacional, nós estamos muito realizados de ver tanta gente querendo estudar mais no Brasil. É isso que o país precisa. Quando a gente compara 2012 com 2013, por regiões, vocês vejam ali inscritos, né? Em 2012 e certificados, são aqueles que vão certificar o ensino médio. Em 2013, cresceu nas duas dimensões. Basicamente, houve uma pequena queda na região centro... Sudeste, nordeste, nordeste aumenta e sudeste? Aumenta o nordeste e cai... Não, estabiliza o sudeste, cai, mantém o centro-oeste, mantém o norte, uma pequena queda no sul. É um pequeno crescimento nordeste e um pequeno crescimento no sul, mas ele cresce proporcionalmente, mas em termos quantitativos, cresce em todas as regiões do país e nos dois níveis, tanto os certificados quanto os inscritos. Tá? Deu? Agora, vejam essa tabela, inscrições para cada mil habitantes. Ou seja, em cada mil brasileiros, quantos estão fazendo o Enem? Então, os estados que se destacam. É o Acre, com 79,6%, o Amapá, 62,6%, o Mato Grosso do Sul, 61,5%, o Ceará, 58,6% e o Piauí, 54%. São os estados que têm a maior participação relativa de estudantes proporcional a mil habitantes. Eu vou distribuir já para vocês todos esses dados. O pessoal, o que nós podemos imaginar, por exemplo, a menor participação relativa é São Paulo, 27%. 27% para cada mil habitantes. Santa Catarina é um pouco... Santa Catarina é o menor, 20,5%. Então, significa que, num estado como o Acre, de cada mil habitantes, 79,6% querem fazer... O Enem quer entrar na universidade. Percentual para mil habitantes. Pessoas por mil habitantes. Desculpe, pessoas por mil habitantes. De cada mil habitantes, 79,6% querem entrar na universidade. Em São Paulo, em torno de 27%, em Santa Catarina, 20%. O que significa isso? O que nós queremos é que aumente cada vez mais essa participação. Porque nós temos um nível de... O percentual de alunos, de estudantes, no ensino superior, é ainda baixo quando a gente compara com o país da OCDE, apesar da velocidade do crescimento que o país está tendo. Então, quando a gente compara o Brasil com o país desenvolvido, nós ainda temos um percentual insuficiente em termos da escolaridade superior da população. Então, quanto mais gente quiser estudar, quanto mais gente quiser ir para a universidade, tanto melhor para o desenvolvimento do Brasil, para que a gente avance em direção aos padrões internacionais de excelência. Essa diferença... Bom dia. Essa diferença maior entre países do Norte e Nordeste em relação a outros, como São Paulo, dá para dizer que parte desses estudantes, na verdade, eles estão querendo fazer o Enem para tirar o certificado do ensino médio? Será que é por conta disso? Tem esse detalhamento, por exemplo, no Acre? Não, a nossa leitura é outra. A leitura que nós temos é a oferta de vagas. São Paulo, por exemplo, tem uma presença de... instituições federais relativamente pequena. Essa pode ser a leitura. Nós não temos um estudo mais rigoroso sobre isso para ter uma análise conclusiva. Não temos ainda. Mas, por exemplo, o perfil dos estudantes lá do Acre, dá para saber quantos estão fazendo para tirar o diploma do ensino médio? Eles estão querendo ingressar no ensino médio. Vamos pegar aqui e nós vamos mostrar. Vai aparecer isso aí agora. Olha, as inscrições totais, 2002 e 2013, tivemos um crescimento, então, de 24% das inscrições confirmadas. Agora, quando a gente olha os certificados, que são os alunos do ensino médio que estão querendo se certificar, a conclusão do ensino médio, aí reforço o que nós estávamos dizendo. O aumento percentual maior de inscrições é o Amapá, 63%, maior crescimento do Brasil, depois Tocantins, 45%, depois Ceará, 44%, depois Alagoas, 36%, depois Paraíba, 32%. O maior crescimento relativo de inscrições no Enem foi Amapá, Tocantins, Ceará, Alagoas e Paraíba. E aí eu queria também chamar a atenção de uma coisa muito interessante que está acontecendo em alguns estados. Por exemplo, alguns estados estão fazendo o monitoramento individualizado de todos os estudantes concluintes do ensino médio. Eles estão estimulando a matrícula para fazer trainee e os concluintes estão monitorando um a um. Se ele se inscreveu no Enem, eles estão preparando psicologicamente os alunos para fazer o Enem, fazem o encontro dos alunos que vão fazer o Enem, dão uma barrinha de cereal, dão uma garrafa d'água, orientam como é que deve ser a prova. Então, tem um trabalho de alguma secretaria de educação estimulando a participação dos estudantes no Enem. Isso também ajuda a explicar alguns desses crescimentos significativos que nós tivemos. Há um trabalho de mobilização hoje para o Enem. E os alunos concluintes estão quase universalizando o acesso. Bom, quando a gente faz a distribuição por faixa etária dos inscritos confirmados, vocês vejam que a grande concentração é entre 16 e 20 anos. dá em torno de 54% de 16 a 20 anos, 12 inscritos. E depois vai diluindo. Mais de 35, quer dizer, de 35 até a gente tem mais, tem inclusive pessoas da terceira idade fazendo. Então, a concentração mesmo é 17 e 18 anos. Ou seja, são os concluintes que estão, que são a grande massa do Enem hoje. Melhorou a defasagem da ADCERI, eles estão chegando, concluindo com 17 e 18 anos e estão fazendo o Enem. O que é muito positivo. É exatamente o que a gente espera. Então, aí vocês têm a faixa etária e quantos estudantes têm. Por exemplo, 17 anos, nós temos 150 mil. 16 anos, 170 mil. 18 anos, 130... Ah, não, desculpe. Nós temos 17 anos, 1 milhão e 48 mil. 18 anos, 900 mil. 19 anos, 655. E aí vai caindo. A grande concentração é 17 e 18 anos, que são os concluintes. Nós temos 1 milhão e 800 mil concluintes, são os de 17 e 18 anos que estão fazendo. Bom, depois, por modalidade, ensino médio regular, o crescimento foi importante, EJA foi importante, ensino médio, educação especial, um pequeno crescimento e outros também um crescimento. Então, o crescimento em todas as... Por raça, cresce amarela, cresce branco, cresce indígena, cresce pardos, cresce pretos, pelo dado, né, os negros aqui, os dois juntos, e não declarada, também cresce um pouquinho, cresce em todas as raças. Por sexos, é interessante vocês verem que as mulheres hoje, 4 milhões e 185, contra 2 milhões e 988. As mulheres têm uma participação relativa já bem superior aos homens. e Demetro, não adianta rir nem reclamar, já é assim. Já, já. Pode se preparar aí. Mil freitas. Maioria aqui, 4.185, 2.988. Agora, isso aqui é uma tendência mundial, as mulheres estudam mais, têm maior nível de escolaridade, e estão aumentando a participação no mercado de trabalho, é uma tendência mundial, não é específico do Enem, é uma tendência global essa. Por situação de conclusão, 56,5% concluíram o ensino médio, 22,7% concluirá no ano atual, 15,3% concluirá após o ano atual, ou seja, são os treinis, e 5,6% não concluíram, não está custando o ensino médio. Estão aumentos certificados. Predominantemente, quem está buscando a certificação. O Grosso concluiu o ensino médio, ou concluirá o ensino médio. E também os treinis, são um volume bastante importante. Nós temos 4 milhões que já concluíram, 1,6 milhão que concluirá no ano atual, 1 milhão que concluirá após um ano. O que mais é importante para nós é o fato de 1,626,931, que vai concluir no ano de 2013, estarem fazendo o Enem. Ou seja, o Enem está se universalizando. Todos os alunos estão concluindo o caminho para fazer o Enem. O que a nossa reestruturação do ensino médio, que é o maior desafio nosso hoje, é o ensino médio, nós devemos fechar um entendimento com o Concede em breve, de fazer um grande acordo, tipo o pacto com a alfabetização na idade certa, fazer com o ensino médio, a maior... Essa mobilização dos alunos em direção ao Enem ajudará no redesenho do ensino médio. No redesenho curricular, na motivação educacional, nós vamos trabalhar isso com uma grande prioridade. Para nós é um indicador muito positivo. Bom, tipo de atendimento especial. Aqui, como eu já disse, todos esses serão confirmados por contato individualizado. Nós vamos falar com um a um, para poder preparar o melhor atendimento possível. Mas nós temos 100 pessoas, 100 participantes com autismo, 6.376 com baixa visão, 935 com cegueira, 2.275 com deficiência auditiva, 9.809 com deficiência física, 797 com deficiência mental, 1.656 com déficit de atenção, 993 com dislexia, 1.288 com surdez, 18 surdos cegos, 24.247 participantes que precisam de atendimento especial. O que isso reflete também? A política de inclusão dos deficientes na escola pública está se expressando no Enem e no ensino superior. Nós tínhamos um volume muito pequeno de estudantes que iam para a escola pública, há 10 anos atrás, houve um estímulo muito forte para que eles fossem para a escola pública, mesmo com a dupla matrícula, quer dizer, ele pode fazer a escola pública, fazer uma escola especial, e o resultado é esse, eles estão chegando agora, entrando no Enem, e nós estamos acabando com aquela exclusão, com aquele apartheid que nós tínhamos num passado recente. Então, esse também é um indicador muito importante de inclusão das pessoas com deficiência na educação superior. Tipo de atendimento específico. Classe hospitalar, 334, pessoas que estão internadas. Gestantes, 6.893. Nós vamos ter que ver aqui quem está com nove meses ou gravidez de risco para preparar. Idosos, 514. Lactantes, 10.372. Impressionante também, mães que estão fazendo. E sabatista, 90.925. O que faz um esforço muito grande para a gente fazer sabatista, porque eles vão para a sala, têm que aguardar até o início do horário deles, que é quando o sol se põe, e de vez em quando a Justiça define um horário que não era o que nós tínhamos programado, nós já vamos trabalhar com o plano B. E aí eles começam a prova, na última vez começaram às 19 horas. Eles entravam a uma hora com todo mundo, esperavam até 19 horas para concluir a prova. E nós temos que trazer o cartão de resposta lá depois da meia-noite. Então, é um sistema bastante complexo para atender os sabatistas. Mas não temos como fazer um exame desse tamanho dia de semana. Imagina no final de semana, tem gente que atrasa no trânsito, imagina se nós fizessem dia de semana o que poderia acontecer. Então, é uma forma de proteger os estudantes, o melhor período, a mais tranquilidade que nós temos de acesso, mobilidade, transporte, são os finais de semana. Também não prejudica quem trabalha. Depois, recursos de atendimento especial. Também tudo isso vai ser confirmado. É a demanda inicial deles. Apoio de perna, braile, guia, intérprete, ledor, leitura labial, libras, mesa adaptada para cadeira de rodas, mesa com cadeira separada, prova ampliada, que nós agora temos dois tipos de letra, sala de fácil acesso e transcritor. Então, temos aí uma demanda específica de 60.934 pessoas com atendimento especial. Então, são esses os dados que nós queríamos passar para vocês. Queríamos dizer também que nós estamos hoje, para esse Enem, hoje, nesse momento, com 145 universidades. Tivemos mais quatro novas universidades que aderiram. São 27... são 38.360 novas vagas com as quatro novas universidades. São 145 cursos. A última que aderiu é a Universidade Federal do Cariri. Não, não, desculpe. Isso aqui é uma outra discussão que eu faço depois. Vamos distribuir o material para vocês. Aí vocês olhem e depois eu falo sobre isso aqui. Vamos lá. Não, não, isso aqui são as novas que nós queríamos. Jogam aqui, não sei quem quer isso aqui. Eu tinha pedido para falar disso depois. Fala, Lisanda. Reclamando? Aí fala. O que você está... É que o pessoal é um problema operacional. Mas nós vamos, em função dessa sua reclamação, é que também é um problema de isonomia de tratamento. Aí quem chega na frente, a gente distribui na frente, já começa a tuitar, o outro é furado e reclama porque chegou atrasado. Então, é uma forma de... É que nem o Enem, tem que chegar todo mundo na sala, não pode ter celular. Só se a gente fizer isso, deixar o laptop celular fora da sala, a gente distribui. Mas a gente tem tempo aqui, vocês não estão com pressa, ninguém está com fome. Hoje é sexta-feira, não tem fechamento, não tem problema. São quatro novas universidades que aderiram, com 145 cursos e são 38.360 novas vagas que nós tivemos esses dias. Já dou para você esse número. Qual é o número total das pessoas? Até agora é 101, porque não fez adesão ainda. Nós temos que esperar a adesão, porque não vai haver adesão, mas não fala não, que não abriu adesão ainda. Deixa a gente aguardar a abertura oficial, porque elas estão aprovando no Conselho Universitário, mas tem todo um procedimento que a gente quer ter segurança da oferta de vagas. Nós estimamos em torno de 4 mil cursos. Sisu. Não, o Sisu do final do ano. Esse já está, já está no ar. Os estudantes já podem entrar e consultar. A chamada agora do primeiro semestre já está no ar. Segunda-feira abre para inscrição. O de agora que está no ar, nós tínhamos 30 mil vagas no ano passado, no primeiro semestre, subimos para 39 mil vagas. Mas existe um comparativo que vocês estimam entre o Sisu do final do ano passado e o Sisu do final desse ano? Quantas eram as universidades? Para quantas vão ser agora? Nós temos, mas para o final do ano, vamos falar mais para frente, a hora que a gente ver o dado confirmado, para não criar confusão, porque é muita informação. Então, agora a informação que importa é segunda-feira está aberta, oficialmente, já está no ar, para eles lerem, planejarem, em torno de 39 mil vagas para os estudantes que fizeram o Enem no ano passado e que poderão agora disputar as vagas ofertantes. Então, dia 10 agora, abre o sistema, ainda a nota do ano passado para as vagas do primeiro semestre desse ano. Então, quem não pegou o Sisu, não conseguiu entrar no final do ano passado com as vagas que foram ofertadas, podem disputar essas vagas que começam na segunda-feira para o semestre letivo, agora, no primeiro semestre de 2013. No segundo semestre? É, começam no segundo semestre, mas a matrícula vai fazer agora. Dia 10, 39 mil vagas. Que eles se matriculam agora para ingressarem no segundo semestre. Do total de inscritos, qual o tamanho dos pagantes? Quantos foram pagantes? Em torno de... Em torno de 2 mil pagantes. Nós vamos te dar esse número exato, 2 milhões de pagantes. O resto tem isenção por ser de escola pública ou tiver a isenção por renda. Em torno de 2 milhões de pagantes. O número exato, depois o Riva passa para vocês. E quanto que vai ter que ser a parte que o governo vai ter que ir, fora as inscrições que eles pagam, para pagar o todo o exame? Quanto que vai ser o aporte do governo? Nós acabamos de fazer esse balanço agora, então nós vamos, depois disso agora, nós vamos dimensionar o exame com esse número que nós fechamos agora, aí nós vamos dimensionar e depois vai ter essa divulgação. como o crescimento foi muito expressivo, nós vamos ter que, na logística, repensar, na impressão, enfim, na correção, tem uma série de medidas para serem tomadas, nós queremos fazer tudo na ponta do lápis, assim que nós tivermos dado o número final, a gente apresenta para vocês. Mas vai ter um crescimento no orçamento, evidente, porque houve um crescimento muito forte no número de participantes. E o custo por aluno também deve ser equivalente ao do ano passado? Nós imaginamos que sim, o ano passado nós tivemos um custo de R$ 47,00, deve ficar em tudo disso, porque, apesar de ter um, no volume total, aumentar os gastos, você tem que ver o gasto per capita por habitante, como aumenta a escala, a tendência é um gasto próximo ao que foi o ano passado. Mas esse dado, esse dado, nós vamos oferecer para vocês, no momento que nós tivermos confirmado. Agora, o Enem custa um terço do que custa em média os vestibulares do Brasil. Um terço, é um terço do custo total dos vestibulares. É, de longe, o exame mais barato que nós temos por participante. Ministro, a que o senhor atribui o aumento no número de inscritos do Enem? Considerando que passou um milhão daquilo que o senhor tinha até pensado inicialmente. Eu atribuo primeiro ao momento econômico do mercado de trabalho que nós estamos muito próximos do pleno emprego. E há uma carência de profissionais qualificados e há uma grande demanda por profissionais com formação superior, titulados, ou mesmo com curso técnico e profissionalizantes, porque isso também está acontecendo no Pronatec. Nós já passamos de 3 milhões de matrículas no Pronatec. Então, tanto o ensino técnico profissionalizante como a demanda pelo ensino superior é muito forte. Segundo, eu atribuo as políticas públicas que estão dando acesso às pessoas ao ensino superior. ProUni, o FIES cresceu de forma extraordinária esse ano, nós vamos passar de 400 mil novos contratos e as cotas que mobilizam mais ainda os estudantes da escola pública, o SISU e também o Ciências Sem Fronteiras, porque o único critério de acesso é o Enem. Já praticamente era quase o único critério, agora é o único critério de acesso. Então, também tem estudantes que sabem que só através do Ciências Sem Fronteiras poderão, só através do Enem poderão disputar o Ciências Sem Fronteiras. E, finalmente, eu atribuo ao êxito do Enem, o Enem se consolidou com o exame, o Enem tem credibilidade e, finalmente, há uma consciência do povo brasileiro que nós precisamos estudar mais. Nós ficamos muito atrasados em termos da educação ao longo da história, a sociedade brasileira está se mobilizando em direção à educação. E isso é fundamental. Também, ao mesmo tempo que na ponta está acontecendo isso, lá no início da vida das pessoas, a educação até 2016 é obrigatória a partir dos 4 anos de idade, não é mais 7 anos. Nós temos que, aos 4 anos de história, todas as crianças do Brasil terão que estar na escola. E nós estamos aumentando também as creches. Então, o sistema como um todo está avançando em direção ao que é um imenso desafio. O Brasil precisa de mais recursos para a educação. Eu só vejo um caminho para a gente atender o tamanho da demanda que nós temos. São os royalties do petróleo. Eu realmente faço um apelo para que o Senado Federal e, posteriormente, a Câmara ou a Câmara, através do projeto de lei, aprovem o PNE o mais breve possível, incluindo os royalties como parte, como aprovou a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Ministro, Fabiano Costa, do G1. O senhor falou agora sobre a exigência do Enem para os estudantes universitários que estão disputando as vagas do Ciência Sem Fronteiras. Há uma grande polêmica atualmente, porque os alunos que ingressaram nas universidades há mais de 4 anos, muitos deles não fizeram o Enem ou alguns não consideravam a importância que deveria ter a nota. E hoje existe uma exigência de 600 pontos. Vai se encontrar uma solução para que esses estudantes não sejam prejudicados e possam participar? Deixa eu explicar. Desde o início foi dito no Ciência Sem Fronteiras que o critério de ingresso era o Enem em 600 pontos. Os estudantes que ingressaram há mais de 4 anos não podem ir para o Ciência Sem Fronteiras na graduação, porque ele só pode ir no segundo e terceiro ano. Portanto, o máximo que nós temos são estudantes que estão no terceiro ano e já nos últimos 2 anos o Enem foi muito representativo. Agora, eu não posso ter dois critérios para o Ciência Sem Fronteiras. Nós temos aqui 7 milhões, mais de 7 milhões, 7 milhões 160 mil inscritos que estão disputando a vaga também no Ciência Sem Fronteiras e aqueles que acham que não precisam fazer o exame. Eles podem tentar outras bolsas. No Ciência Sem Fronteiras a régua, assim como é no ProUni, no FIES, no SISU, nas cotas, é uma régua republicana. Não é mais o professor que indica. Não é mais quem é amigo do professor ou o reitor que tem simpatia pelo reitor ou o chefe do departamento. É mérito. E o mérito tem que ser isonômico, tem que ser igual para todos. É o desempenho do Enem o critério de acesso. É a nota do Enem. Porque nós não temos nenhum outro critério objetivo. Se eu não tiver um critério objetivo, como é que nós vamos escolher? É o ministro que vai escolher? É o presidente do CNPq? A CAPES já adotava os 600 pontos, que é a ampla maioria das bolsas. CNPq ainda tinha alguns programas como o PIBIC que eram critérios de acesso. Lá no início do programa, cada vez menos. Agora, o único critério é o Enem. Não há outro critério objetivo. Senão, nós vamos criar dois pesos, duas medidas. Não é justo com essa multidão que está fazendo o Enem disputando uma vaga. E qualquer estudante pode fazer o Enem, mesmo quem já está na universidade. ministro, eu queria saber... Porque no início, quando nós começamos o programa, foi assim na CAPES, mas nós incluímos no primeiro momento os alunos do PIBIC, que estavam no PIBIC. Mas foi dito desde o início do Ciência Sem Fronteira que o critério seria uns 600 pontos no Enem. Desde o primeiro momento foi isso. Então, se num primeiro momento houve, nós abrimos para os alunos do PIBIC, quando nós estávamos implantando o programa, de lá para cá é 600 pontos no Enem. E não há nenhuma outra porta de acesso ao Ciência Sem Fronteira. A não ser quem está fazendo doutorado e pós-doutorado. Desculpa, que é tanto detalhe para a gente entender quem era a bolsista do PIBIC, que não tinha feito o Enem, podia ganhar o Enem? No início do processo, em algumas instituições que não estavam no SISU. Então, você tinha o ITA, você tinha algumas instituições que tinham vestibulares específicos. Hoje, quase todas as instituições entraram no SISU e qualquer estudante que, por acaso, entrou na universidade fora do SISU, ou mesmo, porque ele pode estar em uma universidade particular, ele não precisa ter entrado na Universidade Federal. Se ele tirou mais de 600 pontos, ele pode disputar a vaga. E aí vai ser pela nota dele. Não tem nada mais republicano, mais objetivo, mais democrático do que esse processo. Então, nós tínhamos um programa que era o PIBIC, no CNPq, que era o Programa de Iniciação Científica, que no início do programa foi considerado, os medalhistas de matemática foram considerados. Tudo isso conta como um critério adicional, mas, se ele não tiver menos de 600 pontos, não entrará no Ciência Sem Fronteiras. Quem está na universidade e tem a bolsa do Ciência Sem Fronteiras tem que fazer o Enem. E ele está ouvindo isso já há dois anos, porque desde o primeiro momento nós estamos dizendo que o critério é 600 pontos do Enem. Não há possibilidade de nenhum aluno de graduação acessar o Ciência Sem Fronteiras se não tiver tirado pelo menos 600 pontos do Enem. E não vai ter privilégio, não vai ter jeitinho e não vai ter concessão. É republicano a regra do MEC, para tudo. Ministro, eu gostaria de saber, por favor, com esse aumento expressivo no número de inscritos, queria que o senhor pontuasse assim, o que o MEC vai ter que pensar melhor ou repensar em termos de estratégia de logística que o senhor falava, é contratação de mais corretores e também para garantir a segurança da prova, evitar vazamento de questões ou os problemas que aconteceram nos anos anteriores. Obrigada. Então, no ano passado teve um crescimento importante e nós não tivemos nenhum problema nem de vazamento, nem de segurança, nem de rigor. E problemas podem acontecer. A China acabou de prender no último exame deles, que é mais ou menos do nosso tamanho hoje, nós estamos com sete e eles estão com nove, prenderam 1.500 pessoas envolvidas em fraude. Vocês viram vários exames aqui que houve prisões. E exames muito pequenos tiveram confusões monumentais, local de prova, distribuição e problemas logísticos. Nós não tivemos nenhum problema logístico no ano passado, nenhum problema de segurança das provas, nenhum problema de vazamento, nenhum problema operacional. nós temos um planejamento cada vez mais rigoroso em relação ao Enem. São 3.600 pontos de atenção, 11 módulos, nós certificamos cada uma das etapas e nós vamos agora, a partir desse dado final, localizando por GPS onde estão esses estudantes, qual é o tamanho da expansão necessária, tomar todas as providências para manter o padrão de qualidade que nós queremos. E toda vez que a gente vê algum tipo ainda de processo que possa ser aprimorado, a gente está aprimorando. Exemplo, eu falei com vocês da última vez, as redações. Apareceram alguns indicadores que precisariam ser aumentar a exigência e o rigor e nós tomamos as providências necessárias. Nós estamos aumentando o tempo de formação dos corretores, nós já selecionamos do Enem os melhores corretores e vamos monitorar online com mais exigências em relação aos corretores. Então, tudo isso faz parte do nosso planejamento e ele será compatível com esse próximo Enem. Esse aumento de inscritos pode levar ao aumento do número de municípios onde vai ter prova? Pode, mas nós vamos fazer um estudo rigoroso para verificar se pode, se tem condições e aonde. Ministro, esses treinamentos que já ocorrem para os corretores das redações, com esse aumento todo do número de inscritos, não vai ser preciso chamar mais gente a partir de agora? Vai, vai. E já tem uma ideia de quantos vão ser chamados a mais? Tem, nós temos todos, não só porque, pelo aumento, como nós também prevíamos que são dois corretores independentes e depois um terceiro corretor e depois a banca. Como nós diminuímos a discrepância de 200 para 100 pontos, só isso já exigirá aumento de corretores na segunda instância. Ou seja, mais provas irão para o terceiro corretor. Está certo? Nós tínhamos uma discrepância na nota final de 200 pontos. Quando eu reduzo a discrepância para 100 pontos, eu aumento a possibilidade de os dois corretores darem notas diferentes. Isso, a gente tem uma projeção do que significa baseado na última redação. Então, isso impacta, vai aumentar a demanda pelo terceiro corretor e pela banca. Nós já trabalhávamos com isso. Agora, estamos trabalhando com o aumento das redações proporcional ao tamanho do Enem. E é isso que nós vamos trabalhar agora para formar os corretores, avaliar, testar, para a gente ter total segurança no processo posterior. Mas tem assim, quantos serão necessários? Nós temos, mas eu não quero antecipar isso sem a gente fazer um levantamento. Se for o caso, eu passo para vocês depois todos os dados do planejamento, municípios, corretores, fiscais, quer dizer, o que vai ser necessário a mais para atender esse crescimento? Profissionais de universidade, nós já escrevamos para todos, já estão mandando esses profissionais. O Luiz Cláudio está dizendo que nós já entramos em contato, o Inep já está em contato com todas as universidades que têm especialistas em correção de redação para aumentar a oferta de profissionais. Nós vamos fazer o recrutamento, o cadastramento, a formação para ampliar o universo. Mas não vai ser só em corretores. Se fosse isso, até que era um problema mais simples. nós temos que aumentar fiscais, chefes de sala, supervisores, isso vai aumentar a exigência de distribuição dos correios, nós vamos precisar de malotes, nós vamos precisar mais polícia para acompanhar e fiscalizar e regular. Aumenta o desafio, o problema de oferta de energia, impacto, clima, enfim. Nós temos aí toda uma logística adicional e as forças armadas que participam de toda a operação, polícia militar, quer dizer, tudo isso vai ter que, vai aumentar. Essas 145 universidades que o senhor falou é para o Enem do fim do ano? Esses são 145 cursos, cursos a mais dessas quatro universidades para esse Enem que abre segunda-feira. Segunda-feira, nós estamos com a segunda fase do Enem do ano passado. O Sisu, nós já tivemos a primeira matrícula, vamos ter a segunda matrícula. nessa nova matrícula, não, gente, isso aqui, vamos esquecer essa informação porque nós só vamos ter confusão. As vagas do Sisu segunda-feira estão no ar. São 39 mil vagas. Tá? Nós temos 39 mil vagas segunda-feira, já está no ar, os alunos já estão fazendo os testes, segunda-feira eles começam a fazer a matrícula efetiva, vale a matrícula. Então, vamos pegar a pontuação deles, vão entrar nos cursos e aí eles vão monitorando até concluir o processo da matrícula. Mas são quantas universidades hoje para o fim do ano? Pelo menos o número de universidades. Vai aumentar porque teve várias universidades que estão aderindo. Por exemplo, a UNB aderiu, a UFMG aderiu, um monte de universidades. Não, não, agora eu não vou adiantar, deixa aderir, formalizar, saber quantos cursos, quantas vagas. Nós não estamos na véspera da inscrição, gente, não tem necessidade disso. Nós estamos, porque senão nós vamos confundir os alunos totalmente. Nós estamos falando para a multidão. Então, a nossa multidão de hoje é segunda-feira, eles têm uma segunda oportunidade. Entrem no SISU, quem fez o Enem o ano passado, e se inscreva para os cursos, tem 39 mil vagas esperando eles. depois que eles fizerem o Enem lá no final do ano, no ano que vem nós vamos abrir o novo SISU. Até lá, muitas universidades ainda podem aderir. Então, é prematuro eu dizer quantas vagas nós vamos ter. Estão aumentando significativamente, porque muitas universidades estão aderindo, que não estavam. Então, nós temos ainda mais, todo mês de julho e agosto, para as universidades aderirem. Então, quando elas concluírem a adesão, nós anunciaremos quantas vagas novas nós temos. Mas pode trabalhar para o ano que vem com uma estimativa de 4 mil cursos. Para o ano que vem, uma estimativa preliminar da ordem de 4 mil cursos novos. A minha pergunta é sobre os lacres eletrônicos. Estava sendo estudado, colocar em todos os malotes. Isso vai ser feito? E outra questão é que os lacres do ano passado, acho que o contrato vem ser em setembro desse ano. Então, vão ser feitos os novos contratos? Vocês já têm uma expectativa disso ou ainda não? Sim, essas partes operacionais, gente, isso aí o Inep cuida, para nós daqui não tem o menor problema, nunca teve dificuldade. E nós colocaremos os lacres, que são um instrumento a mais de segurança. Se vamos colocar em todos os malotes, vamos analisar, se é necessário. Está bom, gente? Acabou? Você acompanhou ao vivo a entrevista coletiva concedida pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Ele trouxe os números atualizados de inscritos no Enem 2013 após a confirmação dos pagamentos das taxas de inscrição. São 7.173.524 inscrições confirmadas. As provas serão aplicadas nos dias 26 e 27 de outubro. Este ano serão 38.360 novas vagas no SISU, o sistema de seleção unificada que oferece vagas em instituições de educação superior. Voltamos ao Ministério da Educação ao Vivo, onde o ministro Aloysio Mercadante dá novas informações. 9.300 escolas já entraram no Mais Cultura. Então, esse é um edital que vai até o final do mês. É importante ser divulgado porque tem muitas escolas que não têm a informação. Então, são 100 milhões de reais para projetos culturais nas escolas. É o diretor da escola. O MEC explica no portal. O diretor da escola que tem que acessar tem que fazer uma programação cultural. O grupo, ou vai ser dança, museu, música, cinema, o que ele vai trabalhar, tem que apresentar qual é o serviço que vai ser feito, como é que os alunos vão participar. Tudo tem que ser documentado, filmado, fotografado, avaliado. Tudo está explicado no portal. E nós queremos ampliar ainda mais a adesão para fazer uma boa escolha. O segundo nosso é o atleta na escola. que é aquela prova de corrida à distância, corrida de resistência e salto em altura. Nós vamos começar por aí para começar a selecionar atletas para as Olimpíadas e para os esportes de alto desempenho. Então, vai ter uma etapa na escola, depois municipal, depois estadual, depois nacional, até o final do ano. Nós já temos 15 mil escolas, 14.939 escolas, que já se inscreveram. A nossa meta era 20 mil. Então, nós queremos ver se a gente consegue superar, se vocês puderem fazer uma chamada. E, essa semana, nós lançamos um novo edital, que é um edital de educação ambiental, sustentabilidade na escola, mais 100 milhões de reais. A nossa prioridade nesse novo edital são 327 municípios que nós já tivemos vítimas fatais por desastres naturais. Então, é um edital, você pega na Serra, ali no Rio de Janeiro, em 2011, início de 2011, nós tivemos ali 900 mortes, coisa muito grave. Então, esse edital está focado em prevenção, consciência, mobilização para os desastres naturais, enchentes, deslizamentos de terra, em 327 municípios do Brasil que nós tivemos vítimas fatais. Então, o edital também já está aberto, as escolas podem entrar. E nós vamos trabalhar nessas escolas, inclusive os pluviômetros, porque o Semadem, que faz a gestão de desastres naturais, ele usa imagens de satélite, de radares, hidrômetros e pluviômetros. E os alunos vão trabalhar com o pluviômetro, nós vamos, inclusive, ajudar a construir, explicar, para colocar nas áreas críticas do município. E eles vão fazer o levantamento da chuva e vão fazer parte do sistema de monitoramento. E eles vão ser preparados pela Defesa Civil para atuar em casos de risco, saber quais são as providências, seja na escola, seja na sua casa. Então, além de um trabalho de educação ambiental, é um trabalho de prevenção da vida, de tentar evitar a morte para os desastres naturais. Nós temos tido um resultado muito bom do trabalho de prevenção, nós reduzimos muito a morte de vítimas fatais por desastres naturais, mas nós precisamos continuar o trabalho. Porque no dia que eu lancei aqui no MEC, na quarta-feira, esse programa, a Tatiana, que veio, que é lá de Santa Catarina, que hoje trabalha na Defesa Civil, ela perdeu 14 parentes num desastre. então, eu preciso ouvir esses depoimentos para ver o que nós estamos falando. Porque tem muitas crianças que estão na escola hoje que perderam os pais, perderam o irmão, perderam a mãe, perderam a avó. Então, tem um trabalho também de psicologia para trabalhar com esses traumas, mas principalmente a prevenção e a mobilização nesses 327 municípios que nós tivemos vítimas fatais que são a nossa prioridade. Então, se vocês puderem divulgar esse edital, está no ar do MEC, o de Mais Cultura, Atleta na Escola e Educação Ambiental, os três estão abertos para as escolas participarem. Está bom? Obrigado. Durante a coletiva, o ministro da Educação, Aluísio Mercadante, anunciou o aumento de investimento em todos os níveis educacionais e ressaltou que, neste momento, a maior preocupação do governo é priorizar a educação básica. Nós estamos, proporcionalmente, aumentando o peso da educação básica no orçamento da educação brasileira. Havia um desequilíbrio muito grande. O investimento, ele era fundamentalmente, quase 80% do investimento era educação superior. Hoje, a educação básica já é mais de, em torno de 55% do investimento total. Está aumentando, está crescendo o ensino superior, mas está crescendo mais rapidamente o investimento na educação básica. Bom, passar para... Então, de investimento é isso. Está crescendo em relação ao PIB, está crescendo fortemente per capita para o estudante, tanto o total quanto o direto, está crescendo em quase todos os níveis, fundamentalmente na educação básica, mais rapidamente que na educação superior. Esta foi a entrevista coletiva do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, após o balanço final do Enem 2013. Desculpe, nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. continuem com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri